Pessoal, senhor presidente, em primeiro lugar, o pessoal apresentou textos e emendas supressivas ao texto, como o artigo 17, parágrafo 9 e parágrafo 10. Então, nós queremos que o substitutivo esteja com esse texto, porque eu não tenho substitutivo em mão. Então, eu quero que tenha, que eu fiz um destaque supressivo. Deputado, destaques apresentados por vossa excelência. Antes do início do processo de votação, independe do prazo de amanhã. É dentro do tamanho da sua bancada. Então, os destaques existentes, antes do início do processo de votação, eles são preservados. Então, eu não tenho o poder de confiscar o destaque de quem apresentou dentro do regimento. Senhor presidente, eu concluí minha defesa só para dizer o seguinte. Eu lamento, presidente, que a gente não possa debater melhor. Se foram apresentados quase 60 e menos, é porque tem muita coisa a debater ainda. E a boa vontade de vários partidos. Concluí.